O Cartão BV Nacional é uma ótima opção para quem tem uma renda a partir de R$ 500. Quer saber mais sobre ele? Continue acompanhando este vídeo. Com ele você tem muito mais praticidade no seu dia a dia, pois concentra todos os pagamentos em uma única fatura e facilita o parcelamento de compras. Ele também te dá desconto nos produtos e serviços em diversos parceiros do BV. Mas, para ter o Cartão BV Nacional, é preciso pagar uma taxa de adesão e também a anuidade, que pode ser econômica, mas existe. O banco também exige que o interessado comprove a renda mínima para solicitar o cartão, mas o valor é bem menor quando comparamos com outros cartões que fazem a mesma exigência. E aí, quer solicitar o cartão? Sabe que você pode fazer isso online e é bem simples. Ficou com alguma dúvida? Manda pra gente, afinal, descomplicamos os bancos.